Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Gente, hoje eu venho com uma receita pra vocês que é pra recuperar a pele totalmente, tá? Às vezes, gente, a gente sai, faz uma cirurgia, fica com marquinha da cirurgia ou mesmo estrias, tá? Estrias que é a erupção da pele, né? A elasticidade da pele não fica boa, então rompe, né? E fica com aqueles cortezinhos na pele que parece uns arranhados, né? Fica vermelho no começo, depois fica meio roxinho e depois fica branca, né? Então, olha só, pra essa receita, pra estrias, pra quem acabou de fazer uma cirurgia e pode passar um olhinho, uma pomada cicatrizante em cima, tá? Que já fechou, assim, a operação, né? E quer tirar as marquinhas, tá, gente? Quer cicatrizar mesmo a pele, o que eu vou dar uma receita pra vocês hoje? Maravilhosa, tá? Primeiro, você vai ter que ter um potinho assim, pra você armazenar o produto, pra você fazer já uma quantidade que você vai aplicar todas as vezes que você tomar banho, né? Com a pele limpa, você vai aplicar essa receitinha, tá? Aqui, gente, eu tenho esse óleo, ó. É um óleo cicatrizante, ó. Ele é pra feridas e escadas, tá? Ele é base de ácidos, ele tem vitamina A, G e E, tá? Ácido oleico, ácido linoleico e ácido linoleico, né? Vamos lá? Linoleico, tá? É difícil falar, tá? E ele é maravilhoso pra cicatrização, tá? Por isso que é um óleo, gente, maravilhoso. Ele também contém óleo de soja e ácidos graxos e leticina de soja. Então, ele é hiper cicatrizante pra pele. Maravilhoso esse óleo, tá? Compra fácil em farmácias esse olhinho, tá? Ó, ele é bem grande, vem 200ml, tá? A gente vai colocar uma quantidade aqui no potinho, gente, É que vale duas colheres de sopa. Como eu já fiz uma receita dessa, Então, eu sei mais ou menos a quantidade, Porque eu tenho esse potinho pequenininho aqui, tá? Você coloca, assim, duas colheres de sopa rasa Desse olhinho cicatrizante, tá? Ó, aqui a gente vai usar uma pomada de assadura, tá? Essa aqui é a hipomédia que eu tô usando, Mas vocês podem usar qualquer outra marca que vocês queiram, tá? Até a mais famosinha mesmo, que é maravilhosa, tá? Sendo de assaduras, é o que a gente precisa aqui pra essa receita, tá? A quantidade, gente, é no olhômetro mesmo, tá? Eu vou colocar mais ou menos metade dessa bisnaga aqui, Que eu tenho aqui, dessa pomadinha, tá? Pra fazer já uma quantidade que a gente vai usar bastante. Agora, você vai precisar de Teupantol, Bepantol, em pomada, tá? Ó, essa aqui é Teupantol, que é da Teuto, tá? Essa aqui é de uma marca genérica, né, gente? Ó, então eu vou usar ela na minha receitinha, Mas vocês podem usar a pomada mais famosa, Que é a Bepantol mesmo, de pomadinha assim, tá? Eu também vou colocar o que vale aqui, metade dessa bisnaga aqui, Que tá quase cheia, tá? Ó, coloquei lá. Venho com uma colherzinha que dê pra me mexer aqui dentro, tá? Essa aqui já não dá, tá, gente? Eu vou virar ela pra poder mexer aqui com essa aqui. Ó, aí você vai fazer essa misturinha. Pra penetrar bem o óleo dentro aqui desse creminho, tá? Olha, gente. Esse creminho aqui dá pra passar muitas vezes, tá? Porque eu vou falar pra vocês, ó. Vou demonstrar aqui no meu braço, ó. Tá com a estria, tá? Vem com essa buchinha aqui. Vocês conhecem essa buchinha, né, gente? Quem não conhece uma buchinha dessa, que é a buchinha vegetal. Você vai lá no seu... Na hora que você estiver tomando o seu banho, Vai passar Aonde você tá com a estria. Aonde você Tá com a cicatriz. Tá? Bem levinho, tá? Lavou lá, passou a sua esponjinha Com o sabonete, ou sem o sabonete. Vem, ficou assim, um pouquinho vermelho, tá? Aí você vem com o produto Aplica Olha, gente, como desliza, ó. Tá? Com a sua pele limpinha Vem, passa Faz a massagem A massagem é super importante aqui, tá? Ó E pode dormir com essa receitinha. Gente, a pele fica linda Renova com esse óleo Com o Bepantol Com a pomada de assaduras, tá? Ajuda nas estrias demais, tá? Quem é mãe Quem tá com estria Ou de crescimento Ou tá com esse problema faz tempo, tá? Até pras estrias mais velhas Essa receita é maravilhosa, tá? Então, uma receita top Incrível Esse potinho aqui que eu falo pra vocês, ó Dá pra usar, gente Mais ou menos É mais de 15 dias, tá? Se a extensão da sua pele Não for tão grande Dá pra você passar uns 15 dias E aí Você tem a possibilidade De regenerar um pouco a sua pele E conforme você vai passando Vai sumindo as estrias Vai sumindo Aquelas manchas, tá? A cicatriz vai melhorando A quilóide vai abaixando Se você tiver aquele problema de quilóide na pele, né? Que às vezes machuca Fica ali com Às vezes teve um acidente Machucou Ralou Né? Você quer que some aquelas marquinhas Então você pode usar essa receita, tá? Esse óleo cicatrizante da DMAX Que é incrível esse óleo Maravilhoso Tá? Tem ajudado muito a minha pele, tá? Gente E eu tô adorando também usar Porque Eu fui mãe muito cedo, né? A minha pele não é tão boa assim Entendeu? Então A minha pele também deu bastante estria Então é bom tá usando E regenera a pele mesmo As minhas estrias melhoraram bastante As minhas estrias são bem antigas Né? Então melhoraram bastante mesmo Porque eu fui mãe muito cedo Fui mãe aos 15 anos E a pele, né gente? De uma menina de 15 anos É bem fininha, né? Tá bem novinha, né? Mas mesmo assim Deu bastante estria E hoje eu cuido com esse tratamento caseiro Que é maravilhoso E tem melhorado muito assim Aonde eu tenho, entendeu? Ainda as estrias antigas E pra quem, gente Tá com as estrias novas Essa receita também é top Muito maravilhosa, tá? Cura Às vezes até some todas as estrias Com essa receitinha, tá bom? Então essa é a minha dica Que eu deixo pra vocês Preciosa Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam aí no nosso canal Tá bom? Que eu volto, gente Trazendo mais coisa top Maravilhosa pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau